Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Vou ensinar pra você uma poderosa oração de amarração na força das nove almas penitentes. Você faça com fé, pensamento positivo, porque se você estiver sofrendo porque o seu amor te abandonou, já está com outra, ou o seu amor não quer nem ouvir falar no seu nome, então, meu bem, mentalize da forma que você quer que ele volte. Tenha pensamento positivo, fé e faça oração comigo. Ó almas, ó almas, ó almas, as três que morreram afogadas, as três que morreram queimadas, as três que morreram arrastadas por males de amor. Junte-se todas as três, todas as seis e todas as nove. Abalem o coração de fulano de tal, para que não coma, não beba, não durma, não pare e não tenha sossego em parte alguma, sem que comigo esteja e que sempre queira a minha companhia. Quando fulano de tal dormir, acordará pensando em mim, com o poder que tens, essa força, com a força dessas santas almas, com o poder que tens, fulano de tal voltará para mim o mais rápido possível. Ele não há de comer, de beber, de dormir, de divertir, de parar, de sossegar, enquanto não voltar para mim. Em nenhum lugar, em parte alguma deste mundo, fulano de tal não terá sossego distante de mim. E que ele queira estar sempre em minha companhia e que venha o mais rápido possível, amarrado de corpo, alma, mente e espírito, debaixo de uma paz e uma consolação, na força desta oração. Amém, 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 amém. Meu bem, faça essa oração três vezes seguida, por ela ser pequena, né? Durante nove dias. A hora que você terminar de fazer oração, cada dia que você terminar de fazer oração, faça uma prece de Pai Nosso, Ave Maria, e oferece para essas almas trabalhar em teu favor. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.